Pessoal, antes da gente adentrar aqui a nossa apresentação, hoje não vai acontecer aquele... A gente já pregou várias vezes assim aqui, em dupla, mas geralmente a gente prega meio freestyle, né? Mas hoje a gente vai ter que seguir um roteiro, por causa do tempo e por causa da extensão do assunto. Então, a gente, de vez em quando, vai ficar lendo citações aqui, eu quero que você preste muita atenção, tá bom? Para não deixar nada mal explicado, né? Então, a gente fez um roteirinho para seguir, pequeno, só umas 40 páginas, é tranquilo. Não, vai dar certo. Vamos lá, então? Então, vamos lá. Nessa apresentação que a gente vai fazer aqui, vamos dar uma panorâmica para vocês de uma avaliação dos conceitos teológicos dos feminismos, né? Porque são... É um plural, assim. Numa perspectiva cristã e adventista. E uma coisa precisa ficar clara desde o começo, que é, nós reconhecemos que o problema é real, o problema existe e que a literatura feminista que nós pesquisamos, ela denuncia e traz à tona problemas que não são inventados, problemas que precisam ser abordados, como diz a Carolyn McCulley, que é uma ex-ativista, o feminismo está parcialmente certo, porque os homens pecam. Eles podem diminuir as realizações das mulheres e limitar a liberdade delas por razões egoístas. O feminismo não surgiu por causa de ofensas fabricadas. Como disse certo teólogo, é compreensível, humanamente falando, por que esse movimento emergiu. Então, os movimentos feministas, eles identificam, né? Com eficiência e denunciam problemas reais. A gente sabe disso, né? No geral. Mas eles atingem o cristianismo num dos seus fundamentos, que é a Bíblia. O fato dos movimentos de emancipação feminino... terem trazido alguns benefícios históricos e práticos até às mulheres, não pode significar que a gente, as mulheres cristãs, devam lealdade irrestrita a esses feminismos contemporâneos de hoje. Alguém pode afirmar, ah, mas foi o feminismo e não o cristianismo quem levantou tal bandeira. Primeiramente, historicamente, o surgimento da primeira onda do feminismo, vocês já ouviram a gente falar disso, deve muito ao protestantismo radical. Tem dois artigos que mostram como a historiografia feminista, infelizmente, esconde isso da gente, né? A gente não vende a alma e nem deve fidelidade eterna a um movimento por causa de alguns benefícios que nos foram trazidos, entende? Então, nessa pesquisa que a gente fez aí e que provavelmente vocês vão ter acesso, se quiserem, né? Vai estar disponível. A gente vai respeitar essas denúncias, o sofrimento das autoras feministas com o sexismo, que é real, né? Mas o que nos interessa aqui são os argumentos teológicos, certo? A vida cristã está fundamentada nas escrituras e não experiências que causem tristeza, comoção, revolta. A gente espera que essa objetividade, nessa análise, né? Que a gente vai fazer aqui, não seja confundida com insensibilidade com a história das mulheres feministas que escreveram, né? Então, em primeiro lugar, a historiografia feminista, ela apresenta um problema, ela omite certos trechos importantes, especialmente aqueles que falam da contribuição positiva do protestantismo. Então, é comum você ouvir pessoas dizendo, o cristianismo não fez nada pelas mulheres, ou tudo que nós conquistamos foi graças ao feminismo e isso está longe de ser verdade, historicamente falando. Algumas historiadoras feministas têm concordado com isso e mostrado que a historiografia apresenta uma ausência do papel da religião cristã, especialmente o protestantismo radical. Então, o cristianismo, ele sempre teve faces igualitárias, né? Sempre. Especialmente no meio protestante radical. Muitas autoras feministas tentam corrigir essas injustiças aí. Essas autoras vão apontando evidências históricas de como o cristianismo empoderou mulheres, né? Como o protestantismo radical foi essencial até mesmo para o movimento feminista para surgir, né? Na primeira onda ali. Por exemplo, você conhece os anabatistas? Já ouviu falar deles? Eles foram reformadores protestantes radicais, igualitaristas de gênero desde o começo, séculos antes de surgir o feminismo. E é incrível como você lê artigos sobre a história do movimento feminino e é como se os anabatistas ou os reformadores radicais não tivessem existido. Falam de toda a história sem mencionar nomes e eventos importantíssimos. Nós vamos falar sobre isso também. Nesses movimentos igualitários da reforma, no século XVI, as mulheres tinham o direito de pregar e ensinar publicamente, liderar a igreja. No século XVII, você tem registro de mulheres pregando e liderando comunidades religiosas. Por exemplo, os Quakers. Você já ouviu falar dos Quakers? Aveia. Você se lembra deles da aveia, né? Então, os Quakers são um movimento revolucionário. Eles são um movimento protestante radical e se você é feminista ou se interessa por ser e não conhece os Quakers, você está perdendo uma boa parte da história. Eu diria que a melhor parte da história, pesquise aí, os Quakers, um grupo abolicionista, igualitarista de gênero, que promovia a reforma das prisões, reforma educacional, séculos antes do feminismo surgir. Até a Simone de Beauvoir mesmo, ela reconhece a importância dos Quakers, né? Ela fala que eles deram o tom a todo o feminismo norte-americano. Olha só. A primeira onda feminista foi fruto de esforço cristão. E no acesso que vocês vão ter aí ao material, que vai ser disponibilizado, você vai encontrar um artigo só sobre isso. As mulheres Quakers, elas são consideradas, por algumas pesquisadoras, como mães do feminismo norte-americano, na primeira onda. Não existiria a primeira onda, nos Estados Unidos principalmente, se não fossem as mulheres Quakers. A primeira reunião feminista, por exemplo, aconteceu na convenção de Seneca Falls, dentro de uma igreja metodista wesleyana. Leia a declaração de sentimentos, que foi o documento resultado dessa reunião. É cheia de frases com referência à Bíblia, a Deus, especialmente à criação. Um quarto das assinaturas presentes nesse documento é de mulheres Quakers. E você tem, dentre aqueles que assinaram, vários pastores e pastoras. A liderança, né, do movimento contava com muitas mulheres de background cristão. A Susan Anthony, ela era de família Quaker. A lei que autorizou as mulheres a votar, leva o nome dela. Chama a Amanda Anthony. A Lucretia Mott, né, ela foi uma das três mães do feminismo. E ela era evangelista. Ela era uma pastora Quaker, né. Vai passar aí? Isso. A Lucy Stone, que é a primeira mulher a discursar publicamente a favor dos direitos das mulheres nos Estados Unidos, foi influenciada pelas irmãs Grinquet, que influenciaram muitas outras ativistas também. E as irmãs Grinquet, elas eram Quakers também. Olha que curioso. E adivinha onde a Lucy Stone fez o discurso histórico em favor das mulheres? Dentro de uma igreja, a igreja evangélica congregacional, que foi pastoreada pelo seu irmão, William Bowman Stone. É isso aí, o primeiro discurso feminista foi feito dentro de uma igreja. No caso, o primeiro discurso feito publicamente, né? Sim. A maioria dessas mulheres eram missionárias, professoras, evangelistas, pregadoras, e nós gostaríamos de ter tempo para falar de cada uma delas. E quase todas eram abolicionistas, além de serem sufragistas e participantes do movimento de temperança. Então eu vou te dar umas dicas aqui. Para você pesquisar depois, pesquise sobre o movimento de temperança. O maior movimento feminino do século XIX. Muito maior do que o movimento sufragista. Foi um movimento que resultou na lei seca. Conseguiram aprovar uma lei muito mais difícil do que a lei do voto. Você imagina um movimento que consegue proibir a fabricação e a comercialização de bebida alcoólica no país inteiro? Qual a chance disso prosperar? Pois elas conseguiram. Movimento de temperança. Você já ouviu falar desse movimento? Segunda pergunta. Por que você nunca ouviu falar desse movimento? Muito maior. Muito mais relevante. Mas os livros de história não se preocupam com ele. Ellen White participou desse movimento de temperança e apoiou a WCTU, que era a organização do movimento de temperança. A WCTU tinha quase 2 milhões de membros. Para você ter noção, o movimento sufragista a favor do voto, a associação sufragista tinha só 13 mil membros. A associação de temperança tinha 2 milhões. Ellen White participou, discursou e orientou que os adventistas participassem, mas... Adventistas participarem, mas... Onde está a minha citação? Não coloquei. Sem negociar princípios. Ela fala isso. Nós vamos apoiar, mas sem negociar princípios. Volta naquele slide lá, da azulzinho ali. Isso. Ó, havia vários movimentos sociais no século XIX. Ellen White se envolveu de forma diferente em cada um deles. Então, olha lá. Aqueles que estão em azul, no slide ali, ela se envolveu. Então, vou falar um por um, assim, bem rapidinho. Especialmente na questão dos negros e temperança, ela era envolvida. E o movimento de temperança era um movimento puramente feminino, né? E ao movimento sufragista, Ellen White foi indiferente. Ela não fez nada a respeito, né? A reforma do movimento de... O movimento de reforma do vestuário, ela foi contra. Isaac vai falar daqui a pouquinho. Então, assim, Ellen White, ela se envolvia nesses movimentos, mas ela não comprava o pacote todo. Ah, no caso, havia necessidade de reforma do vestuário. Esse era o tipo de roupa que elas usavam na era vitoriana. Por baixo do vestido. Várias anáguas. Tem relatos de cinco, seis anáguas por baixo daquele vestidão que vai arrastando no chão. Então, Ellen White concordou. Não, a gente precisa, assim, a pauta é justa. Olha a lição histórica. A pauta é justa. Há necessidade de mudança. Mas o envolvimento com o movimento, identificar-se com o movimento, vai trazer descrédito e confusão. Portanto, a pauta ser justa não foi suficiente para que ela aderisse ao movimento conforme ele foi organizado. Então, os Adventistas apoiaram o movimento de temperança. E você precisa pesquisar sobre essa cidadã aqui. Onde está ela? Frances Willard. Ela. Você já ouviu falar de Frances Willard? Ela era líder desse movimento que o Isaac está falando do WCTU. Ela era líder, né? Muitas mulheres eram abolicionistas. Eram sufragistas. Eram desse movimento de temperança. Esses três movimentos, eles foram essenciais para as mulheres naquele tempo, né? E foi isso que garantiu o sucesso do movimento sufragista. Esse apoio mútuo entre esses movimentos. Quer ver um exemplo interessante? Essa aqui, Carrie Nation. Essa é a melhor. Carrie Nation era uma mulher do movimento de temperança, também sufragista, que com uma bíblia na mão e um machado na outra, ela entrava nos bares. E como na raiz do problema da violência familiar estava o alcoolismo, ela falou, eu vou cortar o mal pela raiz. E ela ia quebrando os bares, expulsando os bêbados e cantando hinos ao mesmo tempo. Aí está uma mulher, uma forte candidata a se tornar um ícone, não? Eu diria que ela é bem empoderada, né? Você sabia que a fundadora do Ministério da Mulher na Igreja Adventista é uma ex-líder do WCTU? Ela se chama Sarepta Miranda Irish Henry. Está aí? Olha ela aí. Pesquisa sobre ela, gente. É comum ouvir por aí os evangélicos dizendo o seguinte. A igreja matou milhares de mulheres. Mas que igreja? Você é adventista, protestante, herdeiro da Reforma Radical. Você não matou ninguém, muito pelo contrário. Você foi morto. Então, quando um jovem fala isso, né? É sinal que ele desconhece a sua própria história. E está só reproduzindo um discurso secular. Então, nessa pasta desse drive aí, com o material que vocês vão receber, vocês vão ter acesso a alguns artigos contando parte dessa história. Então, eu incentivo que vocês leiam, né? Seja você para ser feminista ou não, que seja uma feminista bem informada. Algumas obras acadêmicas consideram também o movimento holiness, o movimento de santidade. O metodismo, o protestantismo radical, os Quakers também, como antecedentes da primeira onda do feminismo. Olha o que diz uma pesquisadora feminista, Bárbara Zickmund. Eu vou citar aqui. Preste atenção. Dentro da própria igreja, mulheres foram emancipadas através de estruturas informais. Finalmente, as mulheres foram expostas à competente liderança de mulheres capazes e articuladas entre os Shakers, o movimento protestante, os Quakers, os Adventistas do Sétimo Dia, os Cientistas Cristãos e nos Reavivamentos de Santidade Pentecostais. O cristianismo sectário do século XIX empoderou muitas mulheres em cargo de liderança. Preste atenção nisso. Ela está citando os Adventistas como exemplos históricos de empoderamento feminino. Por que você precisa redescobrir a história? Porque a historiografia feminista, ela é hostil ao cristianismo e vai esconder na gente esses trechos. E isso é reconhecido por historiadoras feministas. Esse é um dos artigos que a gente usou na pesquisa. O movimento missionário, por exemplo, ele foi fundamental para a emancipação das mulheres. Nem existia feminismo, enquanto muitas mulheres missionárias já viajavam pelo país, sozinhas, muitas vezes sem a companhia de um homem. Algo totalmente inovador, uma verdadeira revolução social. Essa é a sua herança. É, o movimento missionário protestante, né, de fazer missão, assim, ele fazia com que as mulheres estudassem, viajassem. Elas iam sozinhas, né, como o Isaac falou. Era um trabalho missionário que dava uma justificativa que era socialmente aceitável para as mulheres estudarem, né. Enfermeiras, professoras, médicas. As instituições educacionais cristãs foram muito essenciais. As meninas que se formavam nas faculdades protestantes, elas consideravam o estudo e o serviço missionário como um chamado espiritual, um chamado de Deus, né. E isso, nenhuma norma cultural ia conseguir segurar ou impedir. Você acha que uma mulher disposta a morrer por Jesus no campo missionário vai ter medo de convenções sociais da cultura? Acho que não, né. Esse livro aí, ele conta que o maior grupo de mulheres viajantes durante o período colonial dos Estados Unidos consistiu em missionárias Quakers, que viajavam em pares sem a presença de um homem acompanhando. Então, resumindo, é assim. Por que você quer estudar? Porque eu quero ser uma missionária. Opa, ok. Então, estava liberado. Entende? Aumentou o número de faculdades abertas disponíveis para mulheres que queriam ser missionárias e aumentou em número geral a presença feminina no ensino superior. Antes do feminismo, mulheres missionárias se emancipavam na prática. Enquanto as sufragistas estavam lamentando, chorando a vida ali, muitas missionárias estavam atravessando o oceano já. China, Índia, empoderadas pelo Espírito Santo. Então, vamos falar de uma coisa bem legal chamada patriarcado. A gente gosta de falar do patriarcado, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa teoria do patriarcado. Ao longo da nossa pesquisa, a gente pôde perceber dois significados, dois tipos de significado para essa palavra. O primeiro se refere a um sistema de autoridade familiar paterna no lar, o pai ali mandando em tudo, né? O dois, para descrever um sistema estrutural mais amplo de dominação masculina sobre as mulheres na sociedade em geral. A teoria feminista... Teorista feminista? A teoria feminista entende o patriarcado como o número dois. Na teoria feminista do patriarcado, dois é evidenciado pelo um, entende? O um é a evidência do dois. E o um vai fortalecer e perpetuar o número dois. Esse é um problema de definição, porque muitas vezes você vai ler obras de teologia que também falam do patriarcado. Aí você vê lá que a Bíblia reflete uma sociedade patriarcal, mas é no sentido um. Só que como você está saturada do patriarcado no sentido dois, você fala, ai, está vendo? Até o tratado de teologia está falando que a Bíblia é patriarcal. Mas se refere-se apenas à estrutura familiar centrada na figura paterna. Uma autora interessante para vocês pesquisarem a respeito disso se chama Gerda Lerner. Tem ela aí? Tem aqui. Você vai entender. O livro foi traduzido para o português, então é tranquilo. Você encontra coisas como incentivo à hermenêutica da suspeita. Olha isso. Que é ler a Bíblia usando a teoria do patriarcado e a experiência feminina como lente. Entendeu? A lente que você vai ler a Bíblia é a experiência feminina e a teoria do patriarcado. Então existem várias versões da teoria do patriarcado. Tem muitas discordâncias também a respeito desse seu alcance. Mas nessa pesquisa aí a gente não achou nenhuma versão favorável à Bíblia. E curiosamente essa pesquisadora que a gente usa no nosso artigo é uma feminista que chegou a conclusão que a Bíblia não defende o patriarcado no sentido dois. Fala não. Se há patriarcado na Bíblia é no sentido um. A família em torno da figura paterna. Isso. Agora, depois da terceira onda ali, algumas feministas estão refutando a teoria do patriarcado. É no material que você vai receber, se você quiser ler, né? Existe uma bibliografia de feministas que criticam essa teoria do patriarcado. Mas antes que você fique feliz aí, animadinho, elas são pós-estruturalistas. Presta atenção, ó, eu vou até ler pra eu não tentar interpretar do meu jeitinho. O pós-estruturalismo questiona significados universais, metanarrativas. Ou seja, a Bíblia continua sendo um problema igual. Nenhuma das opções servem. Nem a teoria do patriarcado, nem o pós-estruturalismo. Então as duas ideias vão rejeitar a Bíblia como palavra de Deus. Então agora, na reta final, a gente vai ver duas faces que nós identificamos nos feminismos em geral. A primeira face, ela é a face anticristã. E a segunda face é a face cristã, mas é uma face desconstrutivista. Ou revisionista. Entendem as duas faces? Mas antes que a Vanessa fale aqui, um esclarecimento. A definição de feminismo é uma briga que nunca tem fim. O que é feminismo? Cada um falou uma coisa. Eu quero dizer pra você que, nas nossas leituras, ficou muito claro. Feminismo não é só querer direitos iguais, igualdade ou equidade. Isso é muito pouco. É como você definir, bom, evolucionismo é acreditar que os seres mudam. Bom, se essa é a definição, todo mundo é evolucionista. Inclusive, um criacionista. Ser adventista é acreditar que Jesus vai voltar. Não é só isso. Então, feminismo é igualdade, equidade? Sim, mas não é só isso. Existe um conteúdo enorme. Uma literatura muito farta. E se você resume feminismo a isso, você está silenciando essas mulheres pesquisadoras da primeira, segunda e terceira e quarta onda pós-feminista? Eu acho que silenciar mulheres não é uma boa opção e nós não vamos fazer isso. Pode ir nos 50? Tá, então a gente vai ver agora a face anticristã. Desde a primeira onda, então, já havia setores anticristãos. Mas aí a coisa ficou séria na segunda onda. Então, na primeira onda, por exemplo, você tinha a Elizabeth Stanton, que o Zeke fala bastante dela. Ela dizia o seguinte, todas as religiões têm ensinado a liderança e a superioridade do homem. A inferioridade e a subordinação da mulher. A Stanton, ela era, assim, uma das principais líderes, né? Desse movimento de primeira onda aí. Então, ela via como um dos piores crimes, obscurecer a mente dos jovens com superstições tenebrosas. Superdições tenebrosas. Ainda na primeira onda, a Margaret Sanger pensava a mesma coisa sobre o Novo Testamento, especialmente sobre Paulo. Já na segunda onda, a coisa ficou um pouco pior no aspecto anticristão. A Simone de Beauvoir, que é uma figura central nos feminismos aí, criticou acidamente o cristianismo várias vezes no Segundo Sexo, nos dois volumes e em outras obras também. Ela disse que a ideologia cristã não contribuiu pouco para a opressão da mulher, ou seja, contribuiu muito. Ela continua afirmando que no cristianismo primitivo, as mulheres não faziam nada, a não ser coisas secundárias, como cuidar dos pobres. E ela está errada nesse ponto. E sobre o apóstolo Paulo, eu acho que está ali na citação, ela diz que Paulo afirmou a tradição judaica ferozmente antifeminista. Então, à medida que os estudos feministas foram se desenvolvendo, a partir da década de 70, a religião cristã passou a ser retratada negativamente. Olha como o processo histórico é importante saber, né? Era um obstáculo para o feminismo. Então, por causa dessa moldura de patriarcado, o cristianismo e a Bíblia são vistos como fruto do patriarcado. Então, olha só o que outra autora tem ali, a citação? Tem, André Duorque, em segunda onda. André Duorque, isso. Sob o patriarcado, o filho de toda mulher, o filho de toda mulher, se engravidou, teve um neném, aquele bebê ali, é seu potencial traidor. E também inevitável estuprador ou explorador de outras mulheres. Significa, então, que teremos que atacar e destruir as instituições, leis, filosofia, religião, costumes e hábitos desse patriarcado. Inclui cristianismo e Bíblia, né? A teóloga feminista Isabel Hayward diz que a fé e a prática cristã são necessariamente destrutivas para as pessoas. Ela é pastora anglicana e tem essa opinião. Gloria Steinem, que é uma figura importantíssima, escreveu na década de 70 que Até o ano 2000, espero, criaremos nossos filhos para acreditar no potencial humano e não em Deus. E numa entrevista mais recente, há uns 10 anos, ela disse que o cristianismo era o principal problema para o movimento feminista. Naomi Goldenberg, tem também um slide? É uma das autoras que acreditam nessa eliminação da tradição judaico-cristã. Ela afirmou o seguinte, nós mulheres vamos dar um fim em Deus. Que tinha voltado com alegria para a sua pós-graduação, ela estudar o final de Deus. De acordo com essa autora, Goldenberg, toda mulher que trabalha para melhorar sua própria posição na sociedade, ou das mulheres em geral, está provocando o fim de Deus. Para ela, as feministas estão tornando o mundo cada vez menos como o descrito na Bíblia. E assim ajudando a diminuir a influência de Cristo na humanidade. Então olha lá, a postura feminista anticristã pode ser sintetizada nessa citação ali. Está ali? Está. Jesus Cristo não pode simbolizar a libertação das mulheres. Para desenvolver uma teologia da libertação das mulheres, as feministas precisam deixar Cristo e a Bíblia para trás. As mulheres precisam parar de negar o sexismo que está na raiz do sistema judaico-cristão. Então, Vanessa, eu vou dar uma acelerada para a gente poder abordar o próximo tópico. Abortar não. Todas essas autoras você vai encontrar na nossa pesquisa e o que elas representam como face anticristã. A gente vai para a face revisionista. Que são as mulheres feministas que são cristãs. Não querem deixar de ser cristãs. Mas a proposta feita por elas precisa ser avaliada. Vamos lá. Esse foi o lado anticristão, então. Mas o lado revisionista é o lado do feminismo evangélico, ou feminismo bíblico, ou feminismo cristão. Qual que é a proposta dessas mulheres? Vamos lá, Vanessa. Então, existem feministas cristãs que acreditam que é possível resgatar a Bíblia do patriarcado. Olha lá. Esse resgate vai passar pela mudança doutrinária. Dá para usar a Bíblia? Porém, a ativista Bell Hooks descreve a necessidade de reconstrução das crenças do cristianismo. Bell Hooks escreve igual está escrito ali, com letra minúscula mesmo. Não é possível haver uma verdadeira transformação feminista em nossa cultura sem a transformação das crenças religiosas. Passa lá isso. Esse setor revisionista defende que as feministas lutem contra o machismo de dentro das igrejas. Ou seja, em vez de você abandonar a igreja, as feministas têm que ficar. E mudar de dentro para fora é um processo conhecido como feministização da religião. Uma área de pesquisa que cresce muito hoje, você deveria prestar atenção, é a teologia feminista. Que pretende ler a Bíblia de uma forma diferente. Elisabeth Schussler Fiorenza, que é essa simpática senhora, ela diz que a Bíblia é talvez o maior obstáculo no movimento feminista. Ela é uma teóloga, ela faleceu, se não me engano, faleceu ou não faleceu? Ela defende que apenas as tradições e textos que rompem com a cultura patriarcal devem receber autoridade de revelação. Ou seja, não é toda a Bíblia que é revelação divina. Exatamente. Nessa visão, a autoridade da Bíblia não é para ser imposta. Ela tem que ser conquistada. Então, os textos bíblicos podem, portanto, representar a palavra de Deus e a Sagrada Escritura. Apenas conforme determinado pelas mulheres. A Bíblia não deve ser considerada como a palavra imutável de Deus. A gente é que decide o que é sagrado ou não. Entendeu? A Schussler Fiorenza, ela afirmou que a hermenêutica crítica feminista da suspeita coloca uma etiqueta, um rótulo nos textos bíblicos. O rótulo é esse ali. Cuidado, pode ser perigoso para a sua saúde e sobrevivência. Vai passar? Isso. Rosemary Ruther afirma claramente que a teologia feminista não pode usar a Bíblia como base. Escuta isso. A teologia feminista não usa a Bíblia como base. Em outras palavras, a teologia feminista não vai começar com a Bíblia. Ela começa com uma causa política e vai usar a Bíblia como instrumento, para instrumentalizar a Bíblia. Entendeu? A teologia feminista não quer ouvir a voz de Deus. Ela quer ouvir a voz de Deus como um militante da sua causa. No final das contas, é as mulheres ouvindo as suas próprias vozes, né? Então, a teologia feminista vê a Bíblia como suspeita ou como uma inimiga potencial. A feminista Jo Fidgen, ela acusa o seguinte, ó. A Bíblia ensina nossos filhos a odiarem as mulheres antes que eles possam pensar. Ela leu a minha parte. Mentira. Não silencie uma mulher. Tá bom. Então, vai lá. Então, olha só. Para ter uma consciência feminista a ler a interpretação da Bíblia, a Bíblia, assim, ela foi infectada pelo patriarcado. Então, ela é perigosa. Ela está venenosa, nociva, entendeu? Posso continuar? Muito obrigada. Então, a estratégia feminista de desconstruir a Bíblia, né? De desconstrução da teologia bíblica vai incluir elementos de pregação. Eles vão fazer um evangelismo feminista. Então, a Bell Hooks vai fazer o seguinte, ó. De acordo com ela, as feministas cristãs ainda precisam organizar completamente um movimento que aborde as multidões de fiéis cristãos. Convertendo-os ao entendimento de que não é necessário existir conflito entre feminismo e espiritualidade cristã. Eles estão fazendo um trabalho de evangelismo. Olha o que diz essa teóloga brasileira, na minha opinião, a teóloga feminista mais importante hoje. Ivone Gebara diz, na igreja se aprende que os textos são palavra de Deus. Nós, teólogas feministas, defendemos que não. Que eles sejam vistos apenas como produção literária de uma época, não palavra de Deus. Meu trabalho é desconstruir a Bíblia como palavra de Deus. Eu digo, não é a palavra, é uma palavra humana, onde se coloca uma pessoa pela qual lhe é atribuído, dependendo dos textos, uma característica. E ela apela por mudança, diz que é necessário mudar a igreja a partir de dentro. Olha lá, as palavras da Simone dos Anjos. Essa aqui. A teologia feminista é a teologia da suspeita. Encontramos a palavra de Deus na Bíblia, mas ela não é integralmente a palavra de Deus. Para ela, então, a Bíblia não deve ser entendida como a voz de Deus. Para Simone dos Anjos, a Bíblia é a memória de um povo. É interessante isso aqui. A Simone dos Anjos, volta lá no slide, para todo mundo ver ali na transmissão. Ela escreveu esse artigo aí. Dez mentiras que contam sobre o feminismo nas igrejas. E a gente foi ler. Dentre as mentiras que ela diz que contam sobre o feminismo nas igrejas, está essa mentira. Você já deve ter escutado que as feministas cristãs não acreditam na Bíblia, né? É mentira. As teólogas feministas estudam a Bíblia sistematicamente, acreditam nela sim. Contudo, as teólogas feministas são adeptas da teologia da suspeita. Ou seja, a gente acredita no que a gente quiser acreditar. Então, a proposta dos feminismos, né? Desses que a gente está falando aqui, para o cristianismo é o seguinte. Abandono completo ou desconstrução. Então, será que dá para desconstruir? Não é uma forma de... Se a gente desconstruir todo o cristianismo, não é uma forma de abandonar? Eu acho que o abandono é uma opção só, né? Dá para harmonizar todas essas propostas com a fé? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, então você vai precisar lidar com essa tensão dessas teorias feministas. Veja, para a gente esse foi o problema principal. Você percebeu que a gente não falou de aborto, nada disso? Esse é o problema principal. Existem alegações teológicas nos feminismos. Quando você se preocupa só com os outros problemas, você se preocupa com as folhas da árvore. E se esquece da raiz. Você ficar cortando folha, daqui a pouco vem outra, brota. Percebe? Então, a gente vai falar rapidamente, nesse final, dos outros temas relacionados a essa dúvida, a essa suspeita em cima da Bíblia. Já na primeira onda havia críticas ao casamento, por exemplo. Veja só, casamento, família, sexualidade, maternidade, tudo isso é alvo de crítica, de setores dos movimentos feministas. Não é generalizado, obviamente. Eu vou ler umas citações aqui para... Rapidinho. Ele está me apressando aqui, mas vamos lá então. O tempo já deu, mas é só um pouquinho, pera lá. O casamento é uma forma de prostituição não remunerada. Pessoal que está se preparando para casar, vocês estão se preparando para se prostituírem, meninas. É uma prostituição não remunerada. E de graça, pega essa. Se paga, paga bem mal também, né? É uma instituição... Gente, olha isso aqui. É uma instituição desenvolvida a partir do estupro como uma prática. Outra. Ou que o estupro é o primeiro modelo de casamento como tal é sancionado pela Bíblia. Olha, não sou eu que estou falando, hein? Essas mulheres aí. Então, olha lá. Ou acreditar que enquanto a família e o mito, mito da família, mito da maternidade, instinto materno, enquanto tudo isso não tivesse sido destruído, as mulheres ainda serão oprimidas. Ou então acreditar que o trabalho doméstico é adequado para meninas débil mentais e que as donas de casa correm o mesmo risco de quem está no campo de concentração. Além disso, existem questões relacionadas à sexualidade. Infelizmente, nós não vamos poder abordar aqui. Shulamit Firestone, o livro dela você encontra em PDF na internet. Ela defende o direito à liberdade sexual de mulheres e crianças sem nenhum tipo de tabu de idade ou grau de parentesco. Ela defende a household, uma comunidade onde crianças poderiam se relacionar com o próprio pai ou a própria mãe sem problema nenhum. E aí, deixa eu correr aqui, Vanessinha, que já tem gente dando sinal. É, infelizmente. Olha só, todas essas mulheres pregam o fim da família, certo? Vamos pular para cá, não vai dar para passar o vídeo. Tá bom? Vamos pular para cá. Espera aí. O vídeo era muito importante. Não, o vídeo não vai dar. Olha só. Sobre maternidade. A Shulamit Firestone escreveu o seguinte. Parir uma criança, pessoal da enfermagem, segura. Parir uma criança, na melhor das hipóteses, necessária e tolerável. Algo comparável, eu não vou ler, né? A defecar uma abóbora. Você foi defecado. Esses conceitos adquiriram status. Provavelmente alguém está pensando. Isso é uma mulher louca que está falando. Não, não. Teórica. É um dos cânones da segunda onda. Por isso que o vídeo era importante. Porque não é a gente contando para vocês. É uma pessoa falando. Olha o livro. Você da psicologia já deve ter tido contato com esse livro aí. A gente dá o link para vocês verem. Vocês não mandam nada. Vocês verem em casa, assim, bem triste. Meu Deus, isso é possível. Olha aqui, segura. A Badinter, essa aí. Para você perceber como que isso não é uma coisa solta. Tem ar científico. Esse livro se tornou famoso porque ele defende que o amor materno é mito. É construído socialmente. Então, o amor entre a Vanessa e a Nina é algo que foi imposto pela sociedade. Socialmente criado, tá certo? Agora, para sermos honestos aqui. Para sermos honestos. Isso é uma ala. Não generalize. Hoje você tem outras alas e vertentes muito favoráveis à família, casamento e maternidade. Sagrado feminino. Feminismo matricêntrico. Ecofeminismo. Aquela questão do parto humanizado. Baby wearing. Chá de bênçãos. Amamentação prolongada. Só que você precisa entender o seguinte. Todos esses movimentos também precisam passar por uma avaliação teológica como nós estamos fazendo aqui. Porque existem questões místicas, religiosas, filosóficas envolvidas. Você não pode mais ser ingênuo. Você, universitário, perdeu o direito à ingenuidade, tá bom? Já foi o tempo de ser ingênuo. Então, eu vou fazer um apelo bem rapidinho aqui. Vou falar duas coisas bem rapidinho aqui para a gente encerrar. O John Piper fala o seguinte. Teologia fraca gera mulheres fracas. Então, você precisa estudar. Entende? Você precisa saber do que você está falando. Você precisa saber do que você crê. O que você acredita. Certo? A Shimamanda Dishi. Ela falou que se uma mulher se diz não feminista, A necessidade do feminismo não vai diminuir em nada. No máximo, mostra a extensão do problema e o alcance do patriarcado. Ela quer dizer o seguinte. Que se você não é feminista, você está infectada pelo patriarcado. Que você não consegue pensar por si mesma. Você é tolinha. Entende? Então, assim, eu acredito, eu tenho que discordar dela. Porque eu acredito que a escolha das mulheres, ela deve ser respeitada. Se eu quiser ser feminista, a minha escolha deve ser respeitada. Se eu não quiser ser, a minha escolha deve ser respeitada. Se eu não quiser me envolver e falar, ah, feminista, é... Deve ser respeitado. Entende? Só que a gente precisa saber do que a gente está falando antes da gente tomar essa decisão. Então, eu posso contar a historinha da Marie? Tá bom. Vamos terminar aqui. Eu vou te ajudar a ressignificar a palavra resistência. Bota aí a imagem, por favor, que é importante. A Marie Duran, eu já contei essa história aqui para vocês. Vou contar de novo. No século XVIII, na França, ela foi presa porque ela era cristã. O pai dela já tinha sido preso, ficou 14, 15 anos preso, não sei. O irmão dela era um pregador e ele foi enforcado por causa disso. E ela ficou presa. E todo dia alguém ia perguntar para ela, sei lá, um soldado, alguém. Renuncie a sua fé. É só você renunciar que você fica livre. Você é jovem. Ela tinha 19 anos só. Ela era bem jovem. Não faz isso. É só você falar. Eu renuncio. Fala da boca para fora. No seu coração você continua crendo. Mas ela não queria. Ela não aceitava. Dia após dia, as pessoas perguntando. E aí, vamos renunciar. Precisa ir embora. Precisa ficar livre. Precisa viver sua juventude. E ela disse que não renunciaria. Então, ali na torre de Constâncio, que está ali a imagem, ela esculpiu na pedra, não sei como, ela escreveu resistir. E aquela palavra resistir, dia a dia, era a força dela para não sucumbir e continuar resistindo, e continuar crendo, e continuar cristã. Ela não queria dizer nem da boca para fora, sabe, que ela não era mais cristã. Então, ela escreveu ali resistir. Essa palavra, ela tem uma força muito grande e ela tem sido usada de diferentes formas. Mas que você possa esculpir no seu coração aí, essa palavra resistir, que nada abalha a sua fé. Eu creio em Deus de todo o meu coração. Eu acredito, eu não preciso ficar me pedindo desculpa para a sociedade porque eu sou cristã. Eu acredito que a Bíblia é palavra de Deus. E eu não preciso ficar me justificando toda hora a respeito disso. Eu sou adventista do sétimo dia, sou protestante, herdeira da reforma protestante radical. Eu tenho muito orgulho da minha história. Eu tenho muito orgulho do legado da minha fé. Ele é muito maior do que qualquer movimento social que tem por aí. Eu sou discípula de Cristo. Eu devo fidelidade a Ele, porque foi Ele que morreu por mim. A minha lealdade irrestrita é a Jesus Cristo e a Ele só. Para mim é suficiente. Eu espero que seja para você também. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo, viu? Mas vamos lá. Conversando aqui com o casal, Isaac e Vanessa, por favor. Chegou uma pergunta para nós, o seguinte. Há um grupo que acredita que existem feminismos dentro do feminismo, do movimento feminista. Existem várias vertentes do feminismo dentro do movimento feminista. E, em cima disso, uma cristã que abraça um desses movimentos feministas sendo positivo, ela pode se considerar uma cristã e feminista? Qual que é a implicação disso, a problemática disso? Há pessoas que acreditam nisso? Não. É assim mesmo. Inclusive, a gente acredita nisso. Legal. Nós falamos em feminismo. O pastor não prestou atenção na palestra. Eu prestei sim, prestei sim. Eu joguei para poder ser bem neutro. Ele estava conversando. A quem? Entendeu? Joguei para... Mas o fato é o seguinte. Resumindo o que a gente falou, a diversidade, ela tem um ponto central. Por exemplo, os feminismos da segunda onda, o feminismo radical, e os outros são menos relevantes, tem um ponto central que é a teoria do patriarcado. A partir da terceira onda, a teoria do patriarcado foi deixada de lado e surgiu um outro ponto central que é o pós-estruturalismo. E como a Vanessa explicou, as duas opções entram em choque com a nossa visão. Então, como é que eu vou responder se dá ou não dá? Você que tem que responder isso. Você consegue harmonizar? É, o que dá é para estudar. É você entender o que é o feminismo, o que implica quando você diz eu sou feminista, o que carga traz junto. Quando você se declara feminista, o que quem está te ouvindo vai trazer junto dessa informação? Então, você precisa saber. Igual eu falei, se você quer ser feminista, tem que ser uma feminista bem informada. Então, quem tem que responder realmente é você. Depois de conhecer toda a história, depois de entender os conflitos que vão acontecer entre uma coisa e outra. Se você conseguir levar numa boa as duas ideias, um dos dois você não está levando muito a sério, né? Então, é importante que você conheça a história do feminismo, é importante que você fortaleça a sua fé, porque numa hora de conflito você vai saber o que fazer. Posso dar só uma última sugestão? Tem um texto de Paulo que ele fala assim, que a gente precisa trazer cativo todo o pensamento a Cristo. Então, nesse diálogo entre a minha fé e as ideias, o diálogo nunca é de igual para igual. É um julgamento. Jesus é o juiz. Não, como eu sempre, eu já falei isso antes e eu vou falar de novo. O convite que o feminismo nos faz de fazer uma leitura pela ótica feminista da Bíblia, tipo assim, você tem uma ótica feminista e assim você vai ler a Bíblia. Então, o seu filtro, isso, o filtro não pode ser a sua experiência feminina. Então, o filtro é outro. O filtro tem que ser a Bíblia. Você tem que olhar com os olhos da Bíblia ao feminismo. É isso que tem que acontecer. Então, para você fazer isso, você precisa conhecer os dois movimentos que você está inserido. Se não esqueço, eu lembrei de uma coisa. Dentro desse... Deixa a mulher falar. Não, ela fala o dia inteiro. É, deixa eu falar. Caso eu que mando. Não, senhora. Olha só, dentro dessa diversidade, tem um argumento que a gente não encontrou na literatura, a gente só encontrou na rede social, que é o seguinte. Isso não é feminismo, isso é femismo. 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 Que é assim, bom, está vendo aquela mulher que falou que parir uma criança é igual você, né, expelir uma abóbora? Então, essa mulher não é feminista, essa mulher é femista. Isso só existe em debate na rede social. A literatura feminista séria, acadêmica, ignora isso. Não usa esse termo, né? Tudo é feminismo. E quem é você para dizer que Shulamit Farson não é feminista? Tenta a sorte, tenta falar que ela não é. Ela é feminista. Show de bola. Gili, tem uma pergunta aí também, eu acho que eu vou direcionar para vocês aí, depois a gente passa para Isaac e Vanessa. Essa pergunta veio de um jovem adventista da Associação Pernambucana Central, lá de Pernambuco. E ele está perguntando assim, eu vou ler a pergunta dele, que eu estou tentando entender aqui, mas eu acho que vocês vão entender, vocês são um pouquinho mais inteligentes. Então, eu gostaria de saber qual é a definição deles do patriarcado. E é uma pergunta direcionada para vocês mesmos, tá? E como eles conseguem conciliar a ideia dessas práticas vistas como antigas, pois sabemos que muitos costumes bíblicos, muitos costumes bíblicos são milenares e que em sua maioria não se encaixam em nossos dias. A questão, por exemplo, da poligamia, ideia de mulher ser zombada por não ter filhos, entre outras práticas. Como podemos conciliar tais ideias em dias atuais e explicar não influência do patriarcado histórico na formação do pensamento cultural moderno? Rapaz, vou tirar um ano sabático, só para entender essa pergunta aí. Aí ele termina e fala, rapaz, faz de novo. Uma tese, o cara botou uma tese. Valeu, Pernambuco, pela pergunta. Você entendeu? Rapaz, eu só entendi patriarcado no meio aí. E eu só entendi poligamia. Patriarcado e poligamia. É o seguinte, patriarcado a gente definiu, não foi, Vanessa? Os dois sentidos. Pois, vocês citaram isso na palestra. A Bíblia reflete uma sociedade patriarcal não no sentido da teoria do patriarcado. É diferente. A família que gira em torno do pai não inferioriza a mulher, essa visão. Ele mencionou poligamia. Poligamia, gente, o senso comum diz, ah, todo mundo na Bíblia era polígamo. Contrário. Faz as contas, leia a sua Bíblia percebendo isso. Quem era polígamo na Bíblia? E quem não era? Caim praticava monogamia. Noé, monogamia. Os três filhos de Noé, monogamia. Jacó queria ser. Mas as próprias mulheres falaram, não, toma aqui, pega mais mulher aí. Abraão também foi boa parte da vida. Moisés foi monogâmico. Isaías, Oseias, a mulher de Provérbios 31, casamento monogâmico. Então, qual poligamia não foi condenada? E qual poligamia, mesmo relatado na Bíblia, não foi condenada? Sim, sim. Era uma prática comum da época, mas não apoiada pela... O padrão de Deus é Gênesis, né? Não é a experiência de Jacó. O padrão de Deus é Gênesis. Jacó teve quatro mulheres e errou. Ponto final. Eu não sei se tem a ver com a pergunta dele, mas eu quis falar isso. Cara, eu... Muito bom, só abrir palmas aqui para o casal. Mas eu acho que tem um pouquinho a ver, sim. Por favor, por favor. Gílio, joga a pergunta para o meu.